Fala aí queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais um vídeo de Cyberpunk Gameplay, hoje mais um início. Eu fiz os três inícios, quando você começa no Cyberpunk você escolhe os três passados do seu personagem, se você quer ser um nômedo, se você quer ser um marginal, se você quer ser um corporativo. Eu já tô gravando os três e eu tô dando a opção pra você escolher. Então, o qual que você quer, você vai clicar no link aí que tá na descrição pra ver qual que é o início que você vai querer. Os três inícios têm um ponto em comum e daquele ponto em comum a sua escolha vai afetando vários diálogos e vários momentos ao longo da história. Certo? No personagem de hoje a gente vai com uma personagem marginal criada pela Giovanna, ela veio aqui, o vídeo tá em edição com o Igor, em breve vocês vão ver o processo de criação da Gia e desse personagem. E ela é uma marginal, acabou de começar, só como eu criei o personagem nesse vídeo com ela, e nesse vídeo de agora aqui a gente já vai começar no começo de marginal. Se você tá vendo até aqui, provavelmente você quer ver o começo do marginal, então não vamos enrolar, vamos que vamos. O som está no talo, qualidade brabíssima, jogo brabo, só bora. Ajeitar o nariz quebrado ou virar a dose? Acho que vou virar a dose antes pra ajeitar esse nariz aí, você é louco. Ajeitar. Ai! Filho de uma puta! Tudo bem, irmãnita? Um imbecil tentou me ferrar, mas já resolvi. Quem? É da área? Tu acha que alguém da área tentaria me ferrar, Pepe? Porra, Pepe! Escuta, Fê, eu tô com um problema de ser dessa vez. Desembucha. Vai, sem enrolar. O que foi agora? É o Kirk. Tô devendo. Se eu não pagar até amanhã, ele me arranca as pernas. E ele não brinca quando fala isso. Tem cartel e tudo pra apoiar. Tu tá mexendo com o Kirk? Qualquer pessoa e qualquer rato em Heywood sabe que ele é um bostão. Meu irmão chegou na parada, queria receber ele com estilo. Eu sei que fiz merda. Eu vou falar com o Kirk. Eu falo com o Kirk, mas você vai ficar me devendo. Primeira vez em Night City, tá? Isso aqui eu já vi no ano. Só tá me dando a opção de desligar. Olha o bar aí, rapaziada. Quem já viu os outros começos sabe das diferenças que tem, né? Eu não vou dar spoiler pra você aí, que às vezes você tá vendo um, mas quer começar com o outro, enfim. Mas a gente tem todo um espaço aí de decisão, de relacionamento. Aí dá pra ouvir umas conversinhas. A dublagem tá irada. Olha umas máquinas aqui, olha uns friple. Uns friple. Gente, que jogo é esse? Olha o jornal. Tem um jornalzinho na parede também ali. Você deve ter tanto easter egg, meu parceiro. Meu parceiro. A gente vai caçar easter eggs. Olha a galera ali atrás. Bom, vamos seguir o baile. Rob Caros. Ih, rapaz. Vamos lá em cima. Olha as paredes, que da hora. É um bar, né? Como a gente teve esse começo aí, a gente tá num... Mas graças a Deus, a bala passou direto. E aí, quem querendo? Perseguição policial. Tá lá atrás de um rapido. Bom, eu vou te falar com esse mano aqui. Fala, Kurt. Eles não estavam parados. Parado. Ô, velho. Quanto tempo... Os corpos da prisa tiraram todo mundo. Fiquei sabendo de você e do Pepe. Pepe pediu pra eu falar contigo. Essa sim. Ih, qual é que é, gordão? Com medinho e devia me dar o edinho? Pô, fala que eu não morro, só às vezes. Qual que é o Zezão? Qual que é o seu Zezão? Bom, vambora. Não pega pesado com ele. Pega pesado com ele, tá? Ele vai pagar. Só precisa de mais tempo. E eu tenho um cara de sacerdote que faz caridade, porra? Se tu pede edinho emprestado, tu tem que pagar. Com juros. Isso é bom senso, porra. Tá achando que eu vou deixar um trouxa que não cumpre a palavra se safar? Não. Você vai deixar porque sou eu que tô pedindo. Tu me conhece. Sou um cara de negócio. Eu preciso saber o que eu vou levar. Se eu vou te dever ver uma, você evita um problema. Quer saber, Kirk? Às vezes eu acho que tu se esquece de que tu não é dessas bandas. Tu aparece em Heywood de vez em quando, tá bom. Mas tu vive bem longe, lá em Pacífica. O que que isso tem a ver? Tem a ver que tu precisa pensar antes de começar uma briga com um rapaz da área. Tô aberto a mais opções. Uhum. Esse carro é um top na revista. Só tem quatro em Night City hoje em dia. Um é do diretor regional de Rayfield. Outro é do prefeito Ryan. O último é a loja. Tá. E o quarto? O número quatro é do meu cliente. Até você roubar ali pra mim, por causa. Não sei se consigo, depois disso a dívida tá paga. Vamos lá. Fazendo isso, a dívida do Pepe tá paga? Claro, pô. Eu cumpro a minha palavra. Tu sabe bem. A coisa é bem simples. Tu rouba o Rayfield pra mim, eu limpo o nome do Pepe, até molho tua mão, porque eu sou um cara maneiro. O Rick trabalha no estacionamento perto da Ambers, uma boate onde o motorista do nosso Rayfield gosta de ir. Tá lá toda sexta da noite, religiosamente. Assim que chegar lá, as câmeras de segurança desligam e os portões se abrem. A rua vai ser sua. É só pegar o Rayfield e ir embora. Simples assim. E a segurança do carro como eu resolvo? De quem é o caso? Sinceramente, é um plano bem bosta. E o seu mano, Rick? Mano, vambora. Não quero saber não como é que eu resolvo o problema da segurança. Como eu vou fazer isso aqui? Deitando num skate pra fazer uma gambiarra debaixo do carro, sem mais nem menos? Kirk, esse tipo de carro tem segurança. E das boas. Esse bagulho aqui funfa que nem uma chave mestra de Rayfield da concessionária. Abre todas as trancas e urla qualquer autorização. Uma chave mestra de todos os Rayfields da cidade. Ou é, Kirk? Nem você acreditaria. Os magos da tecnologia de Kabuken vendem coisas mais doidas do que essa na Mocó. Confia um pouco, pô. E aí, fechou demais, então? Caralho, Zezão. É bom cumprir sua parte. Melhor cumprir a palavra, Kirk. É fácil, véu. O trampo vai encher teu bolso, sacou bem? Vai pra Ambrose, que fica no pé. O Rick vai estar na caralho, te espero. Chegando lá, vocês vão se entender. Beleza, então... A gente vai se falar, a gente vai se falar. Eu tenho o contato do Rick. Mano, vale a pena dar uma olhada nisso aqui depois, né, velho? Tem várias zentos no lago, né? Cara, não importa. Perales, Rine, tudo farinha do mesmo saco. Nada, o Perales é diferente. Morada. Vamos embora. Isso é um fácil, rapaziada. Roubar um carro, porra. Estamos acostumados. Mas que caralho. Aí, por que não tocando nenhum limão aqui nessa... Caralho, que caos, velho. Tá tudo aí, pode olhar. É, mano. Onde o cibernético chegará pra devorar suas crias? Manda geral, se prepara. Ih, caralho. Pare com o padre. Olha só quem apareceu. Vê quanto tempo. Não sabia que tu tava na área? É, voltei há algumas semanas. Você não mudou nada, a Ryuji não mandou nada. Vou correr pro porta-malas. É, lar, doce lar. Bom, mas voltei algumas semanas. Faz algumas semanas. Deu pra ver que tu teve até boas-vindas. Como foi lá no leste? Depois te conto. Tô cheia de coisa pra resolver agora. Que tal tu me contar agora? A gente te dá uma carona? A gente! Vamos nessa! Ih, caralho. Ih, caralho. Entre no carro do padre, mano. E aí, pra donde? Pro Glenn. Me larga perto da Ambers. Na porta? Pega a rampa pros fundos do bar. Eu falo quando for pra parar. Tu ouviu ela, Marcos? É, Marcos. Você me ouviu. Andale, Marcos. Andale! Tô me virando. Quase nada mudou por aqui. Dois anos se passaram, mas nada mudou. Tu conhece, Hayward? As raízes são fortes. Sempre regadas pelo mesmo sangue. Agora, me fala de você. Tô me virando. Eu fui pra lá sem expectativa, não. Não foi. Como pode ver, eu voltei. Se tivesse sido melhor lá, não teria voltado. Um plant na cabeça. Pode ser que assim seja melhor. Que da hora vem um pedacinho da cidade por aqui, né? Porra! Ih, caralho, que isso? Eita, caralho! Paro, caro. O que que houve? Negócios da armada? Ih... 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 Sebastião Embarra! Hoje é o meu grande dia! Que que tu quer? Vamos resolver nossa treta. De uma vez por todas. Eu tenho uma ofertinha aí, ô padre. Então, escuta aí. Escuta aí. Não me dê essa merda de vista. Tira teus manitos das ruas, hein! Não pode ficar com o Glenn. Aí você já pode dormir tranquilo. Tá vendo como é que eu sou generoso? Ô, padre, e aí? De qual vai ser? Eu não falo, não. Tenho outra oferta. Tu dá a meia volta agora e entra na porra do teu carro. E aí? E aí a tua mãe que vive em Baharo vai continuar ação e salva amanhã. O senhor há sempre de olho, pendejo. Cuidado aí, padre. Nunca se sabe quem está na mira. Incluindo você, idiota. Marcos, por favor. Eu quero um pra vocês, malucão. Fica ligeiro. Que porra foi essa, padre? Tu tá maluco, meu irmão? Atlanta te quebrou. Como assim? Tu sabe o que eu quero dizer. Não, não. Quem era? Caraca, meu irmão. O padre é poderoso. Lembra que a gente tem um corpo no porta-malas ali, mané. Pra colocar um segundo ali é fácil. Você é louco. Aqui, aqui tá bom. Vou pro lado aqui. Aqui, antes de você ir. Que isso, padre? Seu número. Pode ser útil. A gente pode trabalhar junto de novo. Que nem rolava há três anos, lembra? Valeu, padre. Tenho que ir. Então, barra com Deus. Barra com Deus. Eita, que já começamos com... Eita, Aaron Reyes. Personagem bravíssimo. Ô, palavrão é, rapaz. Um pouco de malandragem. Eu só peço a Deus. Um pouco de malandragem. Aliás, vale dizer, as missões sempre tem algumas referências em a música. Vocês vão ver ao longo. Vocês vão ver as gameplays. É muito legal. Localização incrível. Quem é Kirk Sawyer? Ah, o Kirk. No local. Já vou achar o teu cara. Rick, gente boa. Tu vai ver. Realmente confio nele. O problema é que eu não confio em você, meu irmão. Ok, tem carros legais. Inclusive, vale a pena até eu marcar esse lugar aqui onde eu tô. Tô no meio de Haywood. Cara, é isso. Os carros são bravos, cozerão. Olha. Posso ajudar com alguma coisa? Pode sim. Você é o Rick? Tu que é o Rick? Sim. Pagou o Kirk? Tô. As câmeras estão fora. Tu tem 20 minutos. Boa, garota. Encontre o Rayfield. Rayfield, Rayfield. Não sei se eu vou achar o Rayfield, mas tem muito carro. Kirk, tô vendo o carro. Sua hora de pegar o carro. Caralho, é setor VIP. Boa sorte. Caraca, moleque. Aqui há trava. Eu vou levar essa belezinha high-tech pra um passeio. Eu sou uma mulher de boa fé. Eu e eu morri. Ah, tamo mesmo. Quando estiver a caminho, eu te falo pra onde ir. Uhum. Já vi que vai ser uma molezinha aqui só. Olha aí, funcionou. Atirei a dirigir. Calma lá. Nossa, que ela acha. Caralho. Ah, cara. Nunca ouviu falar de honra entre ladrões? Achado não é roubado. Escuta, isso só vai acabar de dois jeitos. Na moral ou em morte. De qualquer forma, dá na mesma. Eu saio com o carro. Tá fazendo o quê? Que isso? Não se mexam. Vocês estão presos. Não deem nenhum passo. Mãos pro outro. Vem devagarzinho. Pro chão, filhos da puta. Agora. Rodamos. Rodamos, meu irmão. Rodamos aí, ó. Se tivesse deixado eu ir embora com o carro, tava todo mundo suave. Mas agora estamos aqui presos, velho. Vacilão. Vacilão. Não lembro da sua. Quem diria um porco falante? Olha só, gente. Um porco que fala. Vazou pra Atlanta. Atrás da felicidade. Já vi que não achou porra nenhuma. Ih, me conhece mesmo. Sempre dá a mesma merda pra vocês, a ralé de Reimund. Vocês nascem aqui, vivem aqui e morrem aqui. Parece que eu tô certo. Tu só fala merda, hein. O rato comeu a tua língua? Porra, tu só enche a merda do saco. A verdade dói, né? Olha como tu fala, hein. Não sou muito paciente. Oi, Steve. Quebraça pra gente. Se tu prender, nós vamos fazer merda nenhuma até o julgamento. O quê? No pior dos casos, nós pegávamos outros meses. Porra, já não tem muito espaço na prisão. Nós saímos de lá antes disso. Caralho, o Jackson aqui, ó. Conversinha. Os ladrões são os lixos de rua. Ih, caralho. Eu sou me custódia, senhor Fuxioc. Vamos botar no camburão agora. É um desperdício. Eu não tenho tempo pra testemunhar ou brincar de investigação. Ih, tá falando pra gente liberar eles, senhor? Tô falando pra jogar eles no mar. Com as pernas quebradas, algemadas, pra não flutuar. Ih, rapaz. Você ouviu. Merda. Ai, vamos tomar. Ai, cacete. Mano, é algum maluco corporativo alto nível da Arasaka, né? É louco, pesado. Estamos mexendo com a galerinha aí, brava. Ah, deixaram nós. Eu achei que a gente ia sair dessa convida, depois do que aconteceu. O Stintz não faria isso. O Stintz não faria isso com a gente. É incerteza disso? Aham. Ele cresceu em Heywood, que nem a gente. Odeia Corp tanto quanto nós dois. Ele fez o que precisava. Só isso. Se eu não tivesse aparecido, tu estaria rodando Night City num belíssimo poçante. Não sei se teria dado certo. Nada, a culpa é minha. Nada, a culpa é minha. Nada, pô. A culpa foi minha. Espera, o quê? Os porcos não surgiram do nada. Minha tecnologia deve ter acionado eles. Tentando a ver, Deus quis assim. Jack Wallace. Vê. Foi na Coiote que descolei o trampo. Wells, já ouvi esse nome. Pera, Wells. Que nem a mama Wells, agora sei de onde reconheci. Ela é minha sangra, sim. Ela vive na Coiote. Estraga, não achei que nunca ter se conhecido. Pô, foi lá que ele descolei o trampo, né, mano? Vou voltar lá na Coiote, com o Kirk. Tu trabalha com aquele penderrito. O Pepe tá devendo pro cara e não pode pagar, então eu quis ajudar. Como é que é? Eu tô te entendendo. Tu deixou o Kirk te dar ordens desse jeito? Tão falando por aí que ele tá com um cartel. Cartel? Não, pô, nada. Manjo dos cartéis e garanto que ninguém nunca nem ouviu falar do Kirk. O cabrão tem que aprender a não passar a perna na galera de Haywood. Vamos lá. Tô afim de almoçar. Agora a gente virou camarada? Ou almoço? Almoço? Tu não acreditaria no Chile da Mama, o melhor da cidade. Tô tendo um belo pressentimento. De quê? De nosso. Sinto na química. Tá me entendendo? Fora logo, porra. Tô morrendo de fome. Tá, vamo comer. Vamo, Nelson. Olá, Night City! Stanley falando. Mais um dia pela frente nessa cidade dos sonhos. Eu amo essa cidade. Amo como se fosse uma mãe que te largou na porta de um orfanato que de vez em quando aparece pra pedir um cigarrinho. Todo dia aqui significa centenas de pessoas novas chegando. Mas apenas metade desses malucos sobrevive um ano. Isso quando é um bom ano. E por que essas pessoas vêm pra Night City? Bom, pra serem samurais de rua como Morgan Blackhead ou William Boa Boa. Quem não arrisca, não petisca, pessoal. É o que dizem. Mas não tem como ficar na série A pra sempre. Quanto mais intensamente você vive, mais rápido você se desgasta. Isso se você não levar uma azeitona no coco primeiro. As lendas de Night City. Sabe onde vai encontrá-las? No cemitério. Não importa de onde você é. Não importa por onde você começa. O que importa é o caminho que você trilha. Em Night City. A cidade dos sonhos. Senhoras e senhores, a gente vai acabando esse vídeo por aqui. Então como eu falei, esse é o ponto de conexão entre as três histórias. Entre Nômade, Marginal e Corporativo. Vê o começo é bem legal, por quê? Porque então, são três histórias. Tem um ponto de encontro aqui. E depois abrem três universos meio que diferentes. Interações diferentes, contratos diferentes. Eu já fiz os testes, né? Então eu sei. Posso ver o tutorial, posso pular o tutorial. Mas a gente vai acabar por aqui. Jack, se você quiser ver mais, eu vou passar o dia inteiro ao vivo na Twitch. E vou sortear Cyberpunk na live. Twitch.tv.patife. Além disso, os outros dois começos estão linkados na descrição. Então, pra você poder dar uma olhada aí. Se você já viu um, já não viu. Enfim, manda nos comentários aí o que você tá achando desses inícios. Certo? Mas é isso. A gente vai acabando por aqui. Muito obrigado. Um beijo nessas mundinhas. Tamo junto. Até a próxima, mano. É nóis. E tchau.